Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez e recebemos a seguinte pergunta. Existe alguma oração que possa afastar de nós os maus espíritos? De coração para coração, com Celina Sobral. Todas as orações são bem-vindas quando saem do nosso coração. Estarmos em contato com a espiritualidade maior, com Jesus, com Maria Santíssima, com Deus, nosso Pai de Misericórdia, é muito importante na hora que queremos pedir, que queremos receber alguma coisa da espiritualidade. Afastar de nós espíritos que são poucos esclarecidos, que muitas vezes se chama de maus espíritos, depende da energia que nós estamos emanando, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, até mesmo das nossas atitudes diárias. Porque como podemos estar prejudicando, desejando o mal, sentindo raiva, sentindo mágoa, com o sentimento também de vingança e queremos estar com companhia de bons espíritos, dos anjos, guardiões e etc. Fica difícil. Então, para afastarmos esses espíritos que não são tão simpáticos a nós e que também querem que a gente muitas vezes vá para o erro, não nos dê tão bem em certas resoluções de situações, de trabalho, de aprendizado, depende do nosso coração. Então, é importante fazermos a nossa prece diária ao acordarmos, ao irmos dormir, ao entrarmos, de repente, no nosso trabalho, nas nossas resoluções a tomar no dia a dia, estando em contato com o amor, com o perdão, com as energias dos nossos anjos guardiões e espíritos protetores. Porque assim, nenhum irmão nosso menos esclarecido, nenhum espírito que queira nos prejudicar, terá força, terá condição de atuar e não vai, de jeito nenhum, mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento. De coração para coração, com Celina Sobral Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.